Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Uppie Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai disputar a Copa do Mundo do PKXD, né, Jaqueline? Uau! Copa do Mundo! Eu amo a Copa do Mundo! Imagina aqui no PKXD! É, Jaqueline, você sabe que eu sou craque de bola, né? Ah, é, Uppie Boy? É, Jaqueline, eu jogo muita bola, eu chuto assim, ó, e faço gol toda hora. Hum, não sei, Uppie Boy, você tem maior garante de ser perna de pau. Ah, Jaqueline, não mete essa não. Ó, Jaqueline, nesse vídeo a gente vai fazer uma super disputa com um total de oito seleções, que são as principais que estão disputando a Copa do Mundo, tá bom? Tá ótimo, Uppie Boy, tô super animada, me explica como que vai ser. A gente vai sortear qual seleção que eu vou representar, qual que você vai representar, e vai fazer as quartas de final, depois a semifinal e depois a grande finalíssima, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, quem será que vai representar o Brasil? É, isso eu não sei, Jaqueline, eu também não sei qual seleção que vai ganhar. Eu quero que a galera coloque nos comentários aí qual o palpite deles, né? Excelente ideia, Uppie Boy, eu vou tentar representar a seleção campeã. Tá, eu vou explicando as regras dessa disputa ao longo do vídeo, tá bom, Jaqueline? Tudo bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer, Jaqueline, é sortear qual seleção cada um vai ser. Você quer rodar a roleta primeiro ou vou eu? Vou eu, Uppie Boy. Então vai, Jaqueline, aperta lá. Um, dois, foi. Ai, meu Deus do céu. Tá girando, Jaqueline. Vem Brasil. Não, que Brasil o quê, Jaqueline? Passou a Argentina, vai passar Brasil, vai passar. Ó, vai ser França, Jaqueline. Tá bom, Uppie Boy, vou lá pra Paris. É isso aí, Jaqueline, tá decidido, você é França. Roda a sua, Uppie Boy, quero ver quem que eu vou enfrentar. É, Jaqueline, tomara que eu seja o Brasil, porque eu gosto muito de jogar com o Brasil, Jaqueline. Prontinho, Jaqueline já tá na tela e agora tá rodando, hein? Vamos ver qual time que eu vou tirar, Jaqueline, eu tô muito nervoso. Ai, meu Deus do céu, qual será ele? Ih, olha o Brasil chegando. Jaqueline, eu acho que eu vou ser o Brasil. Ah, não, pera, 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 eu não quero ser a Inglaterra não, Jaqueline. Ah, meu Deus, Jaqueline, virou pra Inglaterra. Ih, dois times europeus. É verdade, esse aí vai ser um baita de um confronto, hein, Jaqueline. Então, eu já vou colocar a roupa da Inglaterra e você vai ter que colocar a roupa da França, tá bom? Tudo bem. Então, bora lá, Jaqueline, eu vou abrir aqui o meu inventário, hein? Ó, Jaqueline, antes de escolher a minha, vamos dar uma olhada aqui em qual que você pode colocar pra ser da França. Ih, tem que ser azul, né, Uppie Boy? É, você tá vendo aparecendo ali, Jaqueline? A França, ela tem uma camisa que é meio azul escura. Hum, ah, então tem que ver uma azul, azul marinho, talvez? É, tem que ser azul marinho, Jaqueline, eu não tô vendo nenhuma azul marinho, como é que a gente vai fazer? Ai, meu Deus do céu, Uppie Boy, como é que eu vou ser? Ah, aqui, Jaqueline, pode ser essa daqui, ó. Tá bom, Uppie Boy, gostei. Tá, então você bota essa, mas no meu caso, Jaqueline, vai ser da Inglaterra. E a Inglaterra, dá só uma olhada como é que é a camisa dela, Jaqueline, é branca e tem uns detalhes azuis. Tô pensando em botar essa aqui, ó. É, Uppie Boy, até que combina. É, porque o detalhe azul tá embaixo, mas não tem problema, vai ter tudo a ver, Jaqueline. E eu também vou aproveitar pra trocar aqui esse lance da calça, porque futebol não se joga com calça, né? Pois é, Uppie Boy, eu tô botando um tênizinho também. É, eu vou botar um short, também vou trocar um tênis, e assim que eu tiver pronto, eu volto, tá bom, Jaqueline? Tudo bem. Eu já tô vestido aqui, ó, com a roupa da Inglaterra, Jaqueline. E eu também já tô aqui representando a França. Então vai ser o seguinte, a gente vai começar essa batalha, que é o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo do PKXD. Jaqueline, quem fizer dois gols primeiro que ganha, tá bom? Gol, Uppie Boy? Mas não tem bola aqui no PKXD, menino, como é que a gente vai fazer isso? Mas, Jaqueline, a gente vai fazer na sorte, ó. Eu vou te mostrar, abre aí sua mochila e pega aquele item do Jokem Poe. Você conhece a brincadeira? Ah, pedra, papel e tesoura. Isso mesmo, Jaqueline, eu já tô segurando a minha aqui, ó. A minha tá com o tesouro, mas na hora que você coloca pra jogar, ele muda. Hum, é verdade. Ai, vai ser assim a disputa? Vai, Jaqueline, fica aqui na minha frente, ó. Isso, não, aí, Jaqueline, beleza. Quando eu falar já, você aperta e vamos ver quem vai fazer o primeiro gol, tá bom? Tudo bem. Um, dois, três e já, Jaqueline. Atenção. Ah, não, Jaqueline, você botou tesouro, eu botei papel, você fez um gol. Uhul, ponto pra mim. Ah, não, Jaqueline, eu vou pegar de volta, Jaqueline. Ah, peraí, ah, tá bom. Isso, vamos fazer a segunda rodada. Se você ganhar, a França já vai se classificar direto. Caramba, Upi Boy, então agora é só fazer mais um gol. É, mas eu acho que a Inglaterra vai descontar, hein, Jaqueline. Nada disso, Upi Boy. Um, dois, três e já, bora. Vamos ver. Eita, tesoura com tesoura não vale, Jaqueline. Vamos de novo, pega de volta. Empatou, Upi Boy. É, mais uma vez. Um, dois, três e já. Atenção. Ah, Jaqueline, eu... Eita, Jaqueline, eu virei a câmera e tô mostrando aqui o meu cenário, que eu nem completei de fazer esse negócio. Não, Upi Boy, vira essa câmera, menino, tá mostrando os bastidores. Bom, mas como eu tava dizendo, Jaqueline, foi gol da Inglaterra, porque eu botei tesoura e você botou papel. E agora, Upi Boy? Agora é a rodada decisiva, Jaqueline, tamo na prorrogação. Quem ganha essa se classifica. Ai, meu Deus do céu, tô nervosa. Um, dois, três e já, Jaqueline, bora. Opa, você botou papel, Jaqueline, eu botei pedra. Então, você que ganhou, a França tá classificada. Que ótimo, galerinha, aponta pra França. É, Jaqueline, agora a gente tem que ver o próximo jogo da quarta de final. Vamos botar a roleta de novo? Vamos sim, Upi Boy. Ai, Jaqueline, eu tô ficando um pouco nervosa. A roleta já tá na tela, ó, eu vou rodar primeiro dessa vez, tá bom? Tudo bem. Vamos ver, Jaqueline, qual vai ser o time que eu vou representar aqui, qual seleção, na verdade, né? Ai, meu Deus do céu. Alemanha, não, pera, vai virar, Jaqueline, virou Bélgica. Acho que vai ficar na Bélgica, hein? É sim, Upi Boy. Então, é isso, Jaqueline, eu vou representar a Bélgica. Ai, meu Deus, qual será o meu time? Pronto, Jaqueline, a roleta já tá na tela. E, inclusive, esse programa que eu uso, ele já ajustou ali, ó. Agora aparece cada time duas vezes, tá bom? Ai, que legal, Upi Boy, vai Brasil. Vamos ver quem que você vai tirar, Jaqueline. Vou torcer pra não ser Brasil, porque eu que quero jogar pelo Brasil, hein? Não, 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 vem Brasil, vem Brasil. Não, Jaqueline, ó, passou do Brasil, México e vai virar, acho que vai ser Uruguai, Jaqueline. Tá legal, Upi Boy, aqui pertinho. É, Uruguai é bem legal também, Jaqueline. Então vai ser Bélgica contra Uruguai. E agora eu preciso ver o negócio da roupa, Jaqueline. Pera aí, vamos abrir aqui, ó. Eu vou abrir o inventário pra poder botar a minha roupa da Bélgica. Ô, Jaqueline, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é procurar uma roupa pra ser o seu, que é do Uruguai, mas Uruguai eu acho que vai ser bem fácil. Sim, Upi Boy tem uma camisa que eu sei que vai super combinar. É uma que, inclusive, é uma camisa de futebol mesmo e tem o número 10 atrás, não é, Jaqueline? Isso mesmo. Aí, Upi Boy. Ó, é essa aqui, Jaqueline. Então você pode usar essa pra ser o do Uruguai. E agora eu tenho que arranjar uma pra ser a Bélgica. E a Bélgica é vermelho. Ih, Upi Boy, será que tem? Ó, eu lembro que tem uma camisa vermelha, Jaqueline, que inclusive tem uma mão na frente. E essa mão é amarela. Essa daqui, ó, tem tudo a ver. Ih, é verdade, Upi Boy. Então, beleza. Tudo pronto pra começar esse clássico internacional, Jaqueline, Bélgica contra o Uruguai. Ai, meu Deus do céu. Vai, Uruguai! É, ó, Jaqueline, dessa vez eu vou trocar a minha mãozinha aqui, ó. Eu vou pegar a outra que é vermelha. Hum, tá bom, Upi Boy. Eu vou pegar a azul porque combina aqui com o meu modelito. É isso aí, ó. Então eu já sou aqui, ó, da Bélgica, você é do Uruguai. E a gente vai começar a primeira rodada agora. Lembrando que como é quarta de final, tem que fazer dois gols pra ganhar, tá bom? Tudo bem. Um, dois, três e já, Jaqueline. Vamos ver. Ah, não, Jaqueline, você fez gol. Oba, gol do Uruguai. Ai, meu Deus, eu tô sempre saindo atrás no placar, Jaqueline, isso não tá legal. Ai, Upi Boy, não quero saber, ó. Vamos lá, Jaqueline, segunda rodada. Se você fizer gol, você ganha, hein. Ih, meu Deus do céu, galerinha. Coloca emoji de óculos escuros. E que nada, Jaqueline. Agora o pessoal tem que torcer pro negócio da Bélgica aqui, que sou eu, né. Tá bom, meu boy. Um, dois, três e já. Bora, Jaqueline, vamos ver a tensão. Opa, minha tesoura cortou seu papel, Jaqueline, gol pra mim. Ah, não, não acredito. Meu Deus, Jaqueline, vamos pra prorrogação de novo. Quem será que vai ganhar? Ai, não sei, tem um tempo tão emocionante. Então vamos lá, Jaqueline. Um, dois, três e já. Vamos ver. Eita, Jaqueline, deu soco com soco. Põe, 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 põe. Agora, Jaqueline, tira esse negócio aí e vamos de novo. Que essa rodada agora que vai ser a decisiva. Foi pros pênaltis. Ai, meu Deus do céu. Se prepara, Upi Boy. Vamos, Jaqueline. Um, dois, três e valendo, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. O seu soco quebrou minha tesoura. Você ganhou de novo. Uruguai foi pra semifinal, Jaqueline. Vitória do Uruguai. Ai, não acredito nisso, Jaqueline. Eu tô me dando muito mal. Bom, então agora a gente tem que ir pro próximo jogo da quarta de final. Ainda faltam dois jogos. Jaqueline, vamos botar a roleta? Bora, Upi Boy. Eu quero pegar o Brasil. Ai, Jaqueline, eu que tô querendo jogar com o Brasil. Ó, já botei a roleta na tela e dessa vez você que vai rodar primeiro, tá bom? Tá bom, lá vou eu, Upi Boy. Ai, Jaqueline, tá rodando. Tomara que não caia Brasil pra você. Brasil, Brasil. Ai, não, Jaqueline, ó, pera aí. Vai passar do Brasil, ó. Vai ser México? Não, mudou, mudou a Alemanha, Jaqueline. Ou será que vai ser Argentina? Ih, meu Deus do céu. Ai, Jaqueline. Meu Deus, mudou pra Argentina. Você vai ser Argentina. Olha só, vou jogar aqui representando os irmãos. É isso aí, Jaqueline. E eu acho que com a Argentina você vai ter que usar a roupa do time Volts. Isso vai ser muito legal. É, pois é, Upi Boy, abafa, abafa. Bom, agora, Jaqueline, é a minha roleta que tá aqui na tela e eu já vou girar e vamos ver qual time que eu vou tirar. Vai lá, Upi Boy, quero ver. Já tá rodando, Jaqueline. Eu também quero tirar Brasil. Mas não sei se quero pegar Argentina de cara não, hein. Ih, meu Deus do céu. Ah, não, vai pegar Brasil. Não, não. Não, acho que vai ser México, Jaqueline. Oba! Meu Deus, Jaqueline, ficou realmente no México. Vamos ver a confirmação. Aí, Jaqueline, então quer dizer que vai ser México contra Argentina. Esse é um jogo muito legal de Copa do Mundo. É verdade, Upi Boy, gostei da combinação. Então, bora lá, Jaqueline. Eu já vou entrar no inventário aqui. Eu tenho que botar México e você tem que botar Argentina, tá bom? Tudo bem. Ó, Jaqueline, você que pegou a Argentina, como eu tava dizendo, vai ter que usar aquela roupa do Gravidade Zero, que aquela tem tudo a ver com a Argentina. Essa daqui, ó. É, tá bom, Upi Boy. A gente finge que não é da Gravidade Zero. É do time Volts, Jaqueline. E no caso eu que peguei o México, Jaqueline, tem que botar uma verde. Eu acho que tem uma blusa verde bem legal pra isso. Hum, tem sim, aquela parecida com a minha da França. Ó, essa daqui, Jaqueline, eu vou colocar essa. E agora eu vou ver aqui uma bermudinha legal e já volto. Tá bom. Prontinho, Jaqueline, eu já tô aqui com a roupa do México e você com a da Argentina. Vamos começar esse duelo de quarta de final. Bora, Upi Boy, eu tô super animada. Pega aí o negócio, Jaqueline. Como é que a gente vai disputar se você não tá com o negócio do pedra, papel, tesoura? Eu tava pitando, menino. Só na torcida, né, Jaqueline? Isso mesmo. Então vamos lá, ó, primeiro gol vai ser pra quem? Um, dois, três e já. Vamos ver, Jaqueline. Ai, meu Deus. Opa. Jaqueline, você tá com muita sorte, tá ganhando tudo. Já fez o primeiro gol pra Argentina. Uhul, gol pros irmãos. Ah, mas, Jaqueline, eu vou ficar desse lado de cá que eu acho que eu vou dar mais sorte, hein. Tem problema não, Upi Boy. Então vem, Jaqueline, vamos lá que agora vai ser a segunda rodada. Abaixa essa mão, Jaqueline. Ah, desculpa, Upi Boy, esqueci. Atenção, é um, dois, três e já. Valendo, Jaqueline. Ai, meu Deus. Opa, tesoura, corta, papel. Gol do México, Jaqueline. Oh, não. Oh, não. Vai lá, fica desse lado aí, abaixa a mão e agora vai ser a rodada decisiva na prorrogação. Um, dois, três e já. Ai, meu Deus do céu. Ih, ó, Jaqueline, o que você fez aí? Você tá roubando, Jaqueline. Ferrada, eu só apertei uma vez, Upi Boy, não entendi. Ele fechou. É porque pareceu que ia aparecer um e virou outro. É, pois é, Upi Boy. Então foi anulado, vamos fazer de novo, Jaqueline. É melhor pra você, porque apareceu uma pedra, tá bom? Depois virou tesoura e você ia perder. É verdade, Jaqueline, mas então não vale roubar, não importa quem ganhe, né? Tá certo, Upi Boy, para lá então. Foi pro VAR, Jaqueline, foi pro VAR, o juiz anulou esse gol, hein? É verdade, Upi Boy. Então vamos lá, Jaqueline, agora sim tá valendo. Um, dois, três e já. Vamos ver. Eita, tesoura com tesoura, foi pros pênaltis, Jaqueline. Tá muito emocionante essa disputa, Upi Boy. É, o duelo das Américas, Jaqueline. Argentina contra México. Agora sim a gente vai saber quem vai ser o vencedor. Um, dois, três e já. Valendo, Jaqueline. Ah, não acredito, Jaqueline. Você ganhou de novo, a Argentina foi pra semifinal. Boa, Argentina. Ai, Jaqueline, agora sim a gente vai pro último duelo das quartas de final. E vai ser Brasil contra Alemanha, Jaqueline. Caramba, Upi Boy. Ai, meu Deus, será que o Brasil vai vir pra mim? Ó, quem que vai rodar a roleta primeiro, eu ou você? Agora é você, não é? Então a roleta já tá na tela, Jaqueline, e eu vou rodar. E se eu pegar Brasil, quer dizer que você é Alemanha? Ai, meu Deus do céu, Upi Boy. Brasil, Brasil, Brasil. Eu quero jogar com o Brasil, Jaqueline. Não, Upi Boy vai vir pra mim. Ai, eu acho que vai cair a Alemanha. Ah, não, Jaqueline, vai ser Alemanha mesmo pra mim. Uhul, só o Brasil. Aí, tá, Jaqueline, dei mole. Tudo bem, então quer dizer que eu sou Alemanha e você vai ser Brasil, tá bom? Tudo bem. Então bora lá colocar essa roupa agora. Ô, Jaqueline, você que vai representar o Brasil tem que botar aquela camisa amarela, hein? Tudo bem. Você sabe qual é, Jaqueline? Vou mostrar pra galera aqui. É parecida com essa do México que eu tô usando aqui, só que ela tem a cor amarela. Uhul. Ó, essa daqui, tá bom? Tudo bem, Upi Boy. E eu que vou botar a Alemanha, Jaqueline, você tá ligada na camisa nova da Alemanha, né? Ela tem umas listras verticais. É sim, Upi Boy. Ó, eu vou usar essa daqui. Na verdade, tá ao contrário o que é branco e o que é preto, mas acho que vai ficar legal. Ah, sim, com certeza. Lembra muito, Upi Boy. Então, beleza, Jaqueline. Vou completar meu uniforme e eu já volto. Poxa, Jaqueline, eu queria representar o Brasil e não a Alemanha. Ih, Upi Boy, já era. Só falta agora. Eu que venci todas as partidas e não representar bem o nosso time. É, vamos ver, Jaqueline. Pega aí o negócio do pedra, pé ou tesoura, porque a gente tem que começar logo essa quarta de final. É a última que tá faltando. Ô, Upi Boy, deixa eu ficar com o vermelho agora. Tá bom, Jaqueline. Eu troco aqui o meu, não tem problema, não. É verdade, Jaqueline, eu bem prefiro o azul mesmo, combina com o meu lindo cabelinho. É verdade, Upi Boy. Então, pronto, já vamos começar logo, Jaqueline, atenção. Um, dois, três e valendo. Vamos ver quem vai ganhar a primeira. Ai, Jaqueline, você tá ganhando. Não, Upi Boy, foi você. Bugou. Ih, Jaqueline, eu botei pedra e pedra ganha da tesoura. Ai, mas olha, você viu que deu um bug, hein. É, Jaqueline, mas eu não fiz nada, eu só apertei o botão. E aí, no caso, o resultado final é vitória, no caso, da Alemanha. Jaqueline, gol da Alemanha. Ai, meu Deus, tá bom, não é possível, Brasil. É até eu, tô torcendo pro Brasil, Jaqueline. Vamos lá. Segunda rodada, um, dois, três e já. Vamos ver quem vai ganhar dessa vez. Opa, deu empate, Jaqueline, deu empate. Ele tenta ir pro papel e volta pra tesoura, Upi Boy. Vai, Jaqueline, baixa essa mão aí e vamos de novo. Um, dois, três e já. Valendo, atenção. Aí, desculpa. Caramba, Jaqueline, você ia botar papel, ia ganhar, você mudou o negócio de pedra. Não mudei, Upi Boy, meu, tá parecendo assim bugado, mas a gente conta o resultado final. Tá, Jaqueline, o juiz foi lá no VAR e confirmou o seu gol, hein. Ih, meu Deus do céu, então tá empatado, Upi Boy. Tá um a um, Jaqueline, quem ganha agora é que leva. Ai, meu Deus, pera aí, Upi Boy. Deixa eu vir aqui dar um beijinho na trave aqui. Vai entrar meu gol. Pronto, Upi Boy. Jaqueline, essa aí é a minha trave. Você beijou a trave errada, hein. Nada disso, Upi Boy, para de história. Vem, Jaqueline, fica do meu lado aqui, eu quero ficar desse lado. Ih, começou, galera. Um, dois, três e já, Jaqueline, vamos ver quem ganha. Ai, meu Deus do céu, Jaqueline, você vai querer me dar um tapão, é que isso? Pois é, olha quem ganha um tapa, pô. Foi para os pênaltis, Jaqueline, vamos para a decisão. Ai, meu Deus, tô nervosa, Upi Boy. Um, dois, três e já, valendo, vamos ver quem vai ganhar. Ih, Upi Boy. Ah, Jaqueline, vai ter que renovar isso aí, você tinha posto pedra primeiro, hein. Não botei, Upi Boy, já te falei, minha luva tá bugada, mas o que importa é o resultado final, então deu vitória do Brasil. É verdade, Jaqueline, o Brasil ganhou e se classificou e agora a gente vai começar a rodada da semifinal, você tá preparada? Tô sim, Upi Boy. Mas antes, Jaqueline, a gente precisa pedir um like nesse vídeo, porque o like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo, né, esse vídeo tá muito maneiro. Ih, Upi Boy, peraí que pra isso eu não tava preparada, não. Aperta o like, galerinha, e se inscreve no canal do Upi Boy. É isso aí, galera, se inscreve no canal do Upi Boy e também passa lá no canal da Jaqueline, porque essa Copa do Mundo vai ser demais e vai ter muito vídeo legal aqui no canal, né? Isso mesmo, eu vou trazer muitos spoilers, galera. Ó, Jaqueline, eu tô olhando ali no chaveamento e no caso, Jaqueline, a primeira rodada das quartas de final, quem ganhou foi a França e a segunda rodada quem ganhou foi o Uruguai, então é França e Uruguai. Só que você representou os dois, então você vai ter que escolher um deles agora e eu represento o outro. Hum, tá bom, então eu sou França e você vai ser Uruguai. Então, beleza, eu vou colocar a roupa do Uruguai e já volto, Jaqueline. Tudo bem. Eu já tô uniformizado, Jaqueline, pro primeiro duelo da semifinal, mas tem uma diferença. Na semifinal, tem que fazer três gols pra poder ir pra final, tá bom? Ih, tá bom, Upi Boy. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando nervosa. Ó, eu já tô pegando aqui o meu brinquedinho de pedra e papel e tesoura e claro que eu peguei o azul, né? Tudo bem, Upi Boy. Ai, meu Deus do céu, galerinha da França, traga vibrações positivas pra mim. Vamos lá, Jaqueline. Um, dois, três e já. Atenção, vamos ver. Ih, Jaqueline, eu ganhei. Fiz gol, gol pro Uruguai. Ah, não, não é possível. Vamos lá, Jaqueline, você ainda pode se recuperar, porque isso aqui tem que fazer três gols pra poder ganhar a partida. Ih, é verdade. Um, dois, três e já. Jaqueline, vamos ver agora. Atenção. Ah, não, Jaqueline, você que me ganhou, cortou meu papel. Isso mesmo, bem que você falou que dá pra recuperar, Upi Boy. Tá um a um essa disputa, tá muito equilibrado. Jaqueline, vamos fazer mais uma rodada. Um, dois, três e lá vou eu. Valendo e... Ah, não, Jaqueline, você botou papel e eu botei pedra, então foi gol da França. Uhul, mais um ponto pra França. De virada, Jaqueline, dois a um pra França. Se você fizer agora, você vai pra final. Ozu, 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 de virada é mais gostoso. O que é isso, Jaqueline? Vamos lá, atenção. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline, vamos ver. Ah, consegui fazer o gol, Jaqueline, o meu papel. Ah, peraí, Jaqueline, chamaram o VAR lá pra ver. É verdade, Upi Boy. Não, o VAR, o VAR confirmou, Jaqueline, nem mete essa. É só considerar o final, Upi Boy. Minha mão tá muito louca. Então tá dois a dois, vamos pros pênaltis. Quem fizer agora que ganha. Ai, meu Deus do céu, tô nervosa. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline, atenção. Opa, soco com soco. Pá, 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 pá. Pou, pou, pou. Ai, meu Deus, isso não vale. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Um, dois, três e... Já, Jaqueline, vamos ver. Eita, Jaqueline, o Uruguai ganhou. O Uruguai ganhou de virada, Jaqueline. Que beleza, o Uruguai tá na final. Oh, que peninha, França. Agora, Jaqueline, a gente tem que ir pra segunda semifinal. E a segunda semifinal é justamente o time do Brasil contra o time da Argentina, Jaqueline. Olha que semifinal maneira. Você vai querer jogar com qual? Com o Brasil, né? Claro, Upi Boy, que ideia. Bom, pelo menos eu vou jogar com o time azul que combina com o meu lindo cabelinho, Jaqueline. Vamos colocar a roupa e a gente já já volta, tá bom? Uhum. Bora lá. Prontinho, já estamos aqui com a roupa da Argentina e do Brasil. E lembrando, Jaqueline, que jogo de semifinal tem que fazer três gols, tá bom? Tá bom, tá bom. Bora, Brasil! Até eu acho que tô torcendo pro Brasil, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Vamos começar a primeira rodada, tá bom? Uhum. Um, dois, três e já. Valendo, Jaqueline. Vamos ver quem vai fazer o gol. Opa, opa. Empatou, Jaqueline. Vamos ter que fazer outra. Ai, meu Deus do céu. Um, dois, três e valendo, Jaqueline. Atenção, primeiro gol. É do Brasil. Gol do Brasil. Tesoura Corta Papel. Gol do Brasil. Zil, zil. Eita, Jaqueline. Será que você vai se classificar pra final, é? Ai, eu acho que sim, Up Boy. Então vamos lá, Jaqueline. Já até troquei de lado aqui pra dar sorte pra você, hein? Tá bom, Up Boy. Só faltava essa. Um, dois, três e valendo, Jaqueline. Vamos ver aí, ó. Mas você não botou não, Jaqueline? Eu apertei, não saiu. Pera aí. Não, pera aí, Jaqueline. O VAR anulou essa roda. Ah, deu tudo tesoura. Tá tudo bem. Pois é, Up Boy. Baixa a mão aí, ó. Um, dois, três e valendo, Jaqueline. Vamos ver. Opa, gol da Argentina, Jaqueline. Puxa vida, gol da Argentina. Por essa eu não esperava. E eu? E agora, Up Boy? Agora tá um a um. Tem que fazer três gols. Volta aqui. Vem cá, Jaqueline. Fica aqui do meu lado. Ai, eu tô me aquecendo, Up Boy. Baixa essa mão aí, ó. Um, dois, três e valendo, Jaqueline. Você não tá apertando, Jaqueline. Ah, tesoura com tesoura. Beleza, vamos de novo. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa demais, Up Boy. Tá um a um, Jaqueline. Todo mundo tem chance ainda. Ai, caramba. Um, dois, três e já. Vai, Jaqueline. Vamos ver, vamos ver. Ah, não, Jaqueline. Você fez gol. Uhul. Então é vitória do Brasil? Não, Jaqueline. Tá dois a um. Eu falei que na semifinal tem que fazer três gols. Ai, tá bom, Up Boy. Eu tentei, né? Vai que... Tá mandando migué, Jaqueline. Para de roubar. Tô mandando migué ou nenhum, não, Up Boy. Não, se você fizer ponto agora, já era, Jaqueline. Três e o Brasil tá na final. Ai, meu Deus. Vamos lá, Brasil. Um, dois, três e já. Vamos ver, Jaqueline. Ai, soco com soco, pá, 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 Jaqueline. Puxa, a vida quase que entrou o papel. É, o Varro olhou, Jaqueline, mas anulou a jogada, hein? Não valeu não, hein? Caramba. Um, dois, três e já. Vamos ver, atenção. Ai, mão com mão, Jaqueline. Deu papel com papel. Vamos ter que fazer mais uma. Mas é um clássico do futebol, Up Boy. Brasil, Argentina, fica muito disputado. É exatamente isso. Um, dois, três e já. Vamos ver agora, Jaqueline. Pode acabar. Tesoura com tesoura, Jaqueline. Vamos rápido. Um, dois, três e já. Valendo. Ai, 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 ai. Ih, o que é isso, Jaqueline? Foi pro VAR, foi pro VAR. Mas o VAR validou o gol da Argentina, Jaqueline. Soco, quebra, tesoura. Então tá dois a dois. Minha nossa senhora do PKXD. Eu nunca vi uma disputa tão emocionante. É, Jaqueline, você fica mudando aí e se deu mal, hein? É do mundo, Up Boy, é bug. Agora é a rodada decisiva. Foi pros pênaltis, Jaqueline. Vamos rodar? Bora lá, então. Um, dois, três e já. Tá valendo, Jaqueline. E atenção... Ah, não, Jaqueline, você ganhou. Quer dizer, assim, Jaqueline, o Brasil tá na final. Só assim pra você torcer pra mim, né, Up Boy? Jaqueline, vamos pedir pra galera colocar bandeirinha do Brasil nos comentários pra torcer pro Brasil ganhar do Uruguai na final e ser o campeão da Copa do Mundo do PKXD. É isso mesmo, galerinha. Bandeira do Brasil. E agora sim a gente vai pra final, Jaqueline. Você tá com a roupa do Brasil e eu vou colocar aqui a do Uruguai que eu até já deixei salva. Ai, que ótimo, Up Boy. Facilitou bastante. É, Jaqueline, só que eu tenho uma notícia pra te dar, hein? Hoje tá chovendo e amanhã também vai tá. Não, Jaqueline, é nada disso. É porque a final tem que fazer cinco gols pra poder ser o campeão. Não é só três. Meu Deus do céu, difícil. Então vamos rápido, Jaqueline. Fica ligada aí, ó. Pega logo o seu negócio aí e a gente já vai começar o jogo agora, tá bom? Tudo bem. Valendo, Jaqueline. Perta. Vamos ver. Eita, Jaqueline, ponto para o Uruguai. Gol do Uruguai. Oh, não. O Brasil saiu atrás, Jaqueline. E agora? Vamos virar, Brasil. É, tem muita chance ainda porque são de cinco pontos. Jaqueline, vem cá, fica aqui do meu lado e vamos acelerar esse jogo, ó. Um, dois, três e já. Valendo. Vamos ver. Opa, empatou, Jaqueline. Vamos de novo. Um, dois, três e já. Atenção, quem que vai fazer gol? Eita, Jaqueline, deu soco com soco. Ah, não, Jaqueline. O meu é mão, então foi gol do Uruguai. Ah, não, gente. O Uruguai tá detonando o Brasil. Caramba, eu até confundi, Jaqueline. Tá dois a zero pro Uruguai. O Brasil precisa reagir. O pessoal tem que colocar nos comentários. A galera não tá colocando bandeirinha. É, acho que é isso, Jaqueline. Vamos lá. Um, dois, três e já. Tá valendo. Vamos ver. Soco com soco, Jaqueline. Caramba, tá muito violento esse jogo, hein. Pois é, Up Boy. Vai ter cartão vermelho. Um, dois, três e já. Valendo. Tá dois a zero e... Ah, não, Jaqueline. Você fez gol, gol do Brasil. Gol, gol, gol. Gol, laço. Foi de quem? Do Neymar, Up Boy? É, acho que foi do Neymar, Jaqueline. Então tá dois a um pro... No caso, o Uruguai tá ganhando ainda, né? É verdade, Up Boy. Vamos virar. Baixa essa mão aí, Jaqueline. Bora. Desculpa. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline. Vamos ver agora o que vai acontecer. Opa, deu tapa na cara de todo mundo, hein. Ah, não. Mal de novo, Up Boy. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline. Vamos ver. Eita, Jaqueline. Gol do Brasil. Mais um gol do Brasil. Tesoura quebra... Aliás, é pedra que quebra tesoura, Jaqueline. Isso mesmo. Agora foi gol do Gabigol. Que Gabigol, Jaqueline? Gabigol, não sei nem se vai estar na Copa. Ah, eu acho que vai, Up Boy. Então vamos lá, Jaqueline. Atenção, presta atenção aí. Bastante atenção, Jaqueline. Porque agora ficou dois a dois. Tá empatado. Meu Deus, que emoção, Up Boy. A gente já tá na reta final. Começou o segundo tempo. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline. Ah, gol do Brasil de novo. O Brasil virou, Jaqueline. Tá três a dois pro Brasil. E se fizer cinco, acaba. Ai, meu Deus. Bora, Up Boy. Baixa a mão, Jaqueline. Você tá muito doidona aí com esse soco na minha cara, hein. Já foi, já foi. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline. Vamos ver o que acontece. Opa, gol do Uruguai, Jaqueline. Empatou. Tá três a três. Oh, não. Oh, não. Vamos, Jaqueline. Tá chegando na reta final da final do campeonato da Copa do Negócio do PKXD. É, Copa do Mundo do PKXD. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline. Opa, tesoura com tesoura. Não deu em nada, Jaqueline. Vamos de novo. Um, dois, três e... Já. Peraí, calma, Jaqueline. Up Boy, eu fui no já. Eu apertei e não foi, Jaqueline. Baixa essa mão aí. Ah, não, Up Boy. Só faltava essa. Um, dois, três e... Agora sim. Valendo, Jaqueline. Vamos ver. Opa, gol do Uruguai, Jaqueline. Quatro a três. Tá vendo, Up Boy? Eu tinha colocado papel. É, Jaqueline, mas da outra vez não deu certo. E agora tá quatro a três pro Uruguai. Se o Uruguai fizer um gol, acaba. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Jaqueline. Atenção. Um, dois, três e... Valendo, Jaqueline. Jaqueline, você tem que apertar, Jaqueline. Eu apertei, Up Boy. Bugou na sua tela. Eu coloquei, tá soco na minha. Jaqueline, aí não vai dar, porque o pessoal vai achar que é mentira. Tem que aparecer na minha tela. Aí agora, Up Boy. Ué, você sumiu. Agora que eu entendi o que aconteceu, Jaqueline. Como eu tava desconectado, por isso que bugou. Mas eu já tô de volta e a gente cancela aquela rodada, tudo bem? Tá bom, Up Boy. Ai, que emoção. Vai, Brasil. É, tá quatro a três pro Uruguai, hein, Jaqueline. Se sai gol do Uruguai, o Uruguai vai ser campeão agora. Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Já. Valendo, Jaqueline. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, não. Esse negócio de pedra quebra tesouro. Então foi gol do Brasil. Tá quatro a quatro, Jaqueline. Minha Nossa Senhora do PKXD. Fortes emoções na final da Copa do PKXD. É isso aí. O Brasil tá na final e agora tá empatadinho. Quem fizer esse gol agora é que ganha, que vai ser o campeão. Ai, meu Deus. Vai ser, Up Boy. Vamos lá, Jaqueline. Um, dois, três e... Valendo. Atenção, o que vai acontecer? Ai, ô, Jaqueline, você tava de tesouro e virou soco, então empatou. É, Up Boy é o bug. É, vale o último que colocou. O VAR foi lá conferir e tá tudo certo. Abaixa a mão, Up Boy. Até você tá falando isso comigo agora, Jaqueline? Pois é, vamos lá. Rodada decisiva, Jaqueline. Um, dois, três e... Valendo. Vamos ver quem vai fazer o gol agora. Uhul. Não acredito. Quer dizer, eu acredito sim, galera. O Brasil botou tesoura e foi o campeão. Fez o gol, 5x4, Jaqueline. Vitória no Brasil! Caramba, Jaqueline. Tomara que essa nossa brincadeira aqui no PKXD aconteça também na vida real na Copa do Mundo de futebol, né? É sim, Up Boy. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau.